E as promoções de aniversário aqui da RD Ótica continuam. E olha só, você ganha duas vezes porque também tem Black Friday, não é mesmo, Alissa? É isso mesmo, confira nossas ofertas. Relógios a partir de R$ 129,90 e na compra do seu primeiro multifocal, o segundo par sai totalmente grátis. E você, pensionista ou aposentado, tem descontos diferenciados aqui na RD Ótica. Rua 7 de setembro, número 312. Aqui no Calçadão de São José. RD Ótica, a qualidade e o preço que você já conhece. Com o conforto que você nunca viu.